Oi meus amores, hoje vamos fazer caldo de chuchu, uma receitinha deliciosa e super saudável, perfeita pra tomar nesse friozinho que tá fazendo e no calor também porque é super leve. Então bora acompanhar! Meus amores, e pra fazer esse caldo de chuchu delicioso, vamos precisar de 3 chuchu, chuchu grande tá gente? Aí cortei assim em cubinhos pequenos, vamos precisar de frango, aqui gente era um franguinho desfiado que eu tinha aqui em casa já temperado tá? Tem mais ou menos 200 gramas de frango aqui, lembrando que vocês podem fazer também com calabresa, com bacon tá? Eu acho que o frango deixa mais saudável. Vamos precisar de espinafre, pode ser o couve também tá? E cebola, esses são alguns dos ingredientes que a gente vai usar nesse caldo. Bora lá começar a preparar essa delícia! Já liguei o fogo pessoal, aqui na panela vou adicionar azeite, pode ser óleo também, se preferir. Venho com 4 dentes de alho já amassado junto com sal. E aí vou deixar esse alho refogar aqui. O alho já refogou, agora eu venho com uma cebola pequena picada. Aí vou refogar também a cebola aqui. Cebola bem refogada, agora a gente vai adicionar o chuchu. Vamos refogar um pouquinho aqui o chuchu. O chuchu bem refogado. Agora vou começar a temperar aqui. Vou adicionar uma colher de sobremesa de tempero aduguedes. Uma colher de sobremesa de chimichu. Lembrando pessoal que tempero é a gosto e a quantidade também. Um tiquinho de pimenta do reino. E meia colher de sopa de tempero mineiro. Agora é só misturar muito bem esses temperinhos aqui. Vou adicionar também pessoal, um pouquinho de páprica picante com páprica defumada. Juntei aqui. Se vocês não tiveram, não tem problema não, tá gente? Ou então pode adicionar o colorau. Um pouquinho só. Refoguei bem aqui, agora eu vou adicionar a água. Essa é a quantidade de água. Agora eu vou cobrir a panela e deixar esse chuchu cozinhar bem. E o chuchu já cozinhou. Cozinha rapidinho, né pessoal? O chuchu. E pra saber se tá cozido, vocês sabem, né gente? É só espetar assim o garfinho. Curou com facilidade, é porque tá cozido. Então agora eu vou passar no liquidificador. E como aqui o meu tem pouquinho caldo, eu já vou passar assim com esse caldo todo. Caso de vocês tenham mais, aí vocês retiram um pouco, reserva e batem o chuchu no liquidificador. Aí depois quando voltar pra panela, se precisar de mais caldo, aí vocês vão acrescentar nós um pouquinho. Aqui o meu eu já vou bater com esse caldinho que tem aqui, que não é muito, como vocês estão vendo. Então, bora lá bater no liquidificador. Bate muito bem, pessoal. Então agora eu vou voltar aqui pra panela. E aqui, gente, eu vou dividir em potinhos e congelar. E vou tomando durante a semana. Vou ligar o fogo. Aí agora, pessoal, vou adicionar o frango. Venho com espinafre. E aqui, pessoal, o meu eu não vou precisar acrescentar mais água, não. Eu até achei que ia precisar, mas não vai, porque eu gosto do caldo mais grossinho, tá? Se vocês quiserem ele mais líquido, aí acrescenta mais água, tá? Então eu vou deixar ele ferver aqui por uns 4 minutos. E aí já vai tá prontinho, gente. Vou tá provando aqui pra ver se tá bom de sal. Tá precisando um pouquinho de sal, ó. Vou adicionar mais um pouquinho. Gente, esse caldo de chuchu fica delicioso. Eu sei, pessoal, que muita gente não gosta de chuchu. Eu mesma era uma pessoa que não gostava. Mas assim, tem uma salada de chuchu que eu fiz, eu gravei. Tem até a receita aqui no canal, que é uma delícia. Esse caldo de chuchu também é uma delícia, gente. Sério, muito gostoso. Lembrando que você pode fazer com couve. Em vez do frango, vocês podem tá colocando calabresa, bacon. Mas esse aqui, gente, faz. Faz e depois me conta, eu tenho certeza. Vocês vão gostar, viu, pessoal? Fica muito, muito bom. Então eu vou deixar ferver aqui por uns 4 minutos. Pessoal, e o nosso caldo de chuchu ficou pronto. Gente, lembrando que se vocês quiserem adicionar aí coentro, cebolinha ou salsinha, pode adicionar, tá? Eu aqui, eu não tenho aqui em casa. E também já adicionei aqui o espinafre, né? Bem saboroso. Então eu não vou colocar. Mas se vocês quiserem colocar, pode colocar aí à vontade. E tá pronto, gente. Vou colocar aqui numa tigelinha e mostrar bem de pertinho pra vocês essa delícia. Olha só, gente. Bem encorpado. Eu gosto assim, pessoal. Meus amores, olha que caldo de chuchu delicioso, gente. Olha isso. Pessoal, já provei aqui, mas ficou muito, muito gostoso. Gente, faz essa receitinha aí. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Vão querer fazer sempre esse caldo, pessoal? Agora, nesse friozinho que tá fazendo, é perfeito. Gente, vocês vão querer fazer esse caldo aí até naquele calosão. Sério, porque fica muito gostoso e é muito, muito leve. Hum, que delícia, gente. Meus amores, então essa foi a receitinha de hoje. Um caldo delicioso de chuchu. Uma receitinha fit aí, super saudável. Espero demais que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece, deixa aí o seu like pra fortalecer e ajudar no crescimento do canal. Se inscreve se você for novo por aqui. Ativa o sininho de notificações pra sempre que eu postar uma receitinha vocês receberem. E compartilhe muito esse vídeo aí. Um grande beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!